Quando você vê a drag queen já em sua full glory, na sua excelência, você fala assim, caramba, você esquece que tem uma pessoa ali por baixo, né? É uma pessoa que tem mãe, pai, tem família, tem vida, tem história. De encontro com o hip hop, com o rap, que é um meio dominado por homens, é extremamente machista, misógino, vai contra tudo que drag faz. Se o hip hop e o rap é uma parte de mim que é muito grande, que eu considero, e drag também, não tem por que não conseguir juntar. Eu não era igual aos meus primos, eu não era igual às minhas primas, eu não era igual nenhum deles. As outras pessoas parecem se sentir completamente responsável pelo que você faz entre quatro paredes, tipo as pessoas virem na lata e perguntar pra você se você é gay, quando nem você sabe direito. Então você fala assim, eu gostaria que tivesse alguém pra me pegar e falar assim, não tem nada de errado com isso. Uma vez que você tá em paz com o fato de que você é uma bichona assim, de que você é preta assim, de que você é tudo isso assim, não tem como ninguém mais te atingir por conta desses fatores. As pessoas vão ter que penar pra achar outro motivo. Porque se você tá em paz com isso, vai ser difícil alguém tirar sua parte. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais poderoso, mais sexy, mais divertido, mais tudo. Pra quem acha que isso é o meu cabelo, tem toda a razão, pois eu comprei. Eu não ligo se você me chamar de ele, mas eu vou gostar muito se você me chamar de ela, porque eu não tenho pra ficar ela. Representatividade é muito importante. Você não tem noção da diferença que faz um menino negro, gay, de periferia, olhar pra mim fazendo, olhar pro meu trabalho, olhar pras coisas que eu faço e pensar, poderia ser eu. Eu poderia fazer tão grande quanto, eu poderia fazer tão legal quanto. Pensar que essas pessoas possam ver em mim um espelho, sabe? E a resposta que eu tenho é, sei lá, é inacreditável. É emocionante só de falar mesmo, porque às vezes são pessoas que não passaram ainda por aquele processo, que imagino que a gente já tenha passado de ter aquela conversa com os pais, de se assumir com os pais e passar por essa fase toda de aceitação, de se aceitar às vezes, né? Então, algumas pessoas que vêm falar contigo, elas percebem nelas uma vontade de transformar isso, de mudar isso, depois de te ver. Isso é o maior presente. Imagina você ficar sabendo que uma pessoa parou com isso na vida de fingir ser algo que não é e falou, não, de hoje em diante eu vou mudar isso, eu vou virar, eu vou dar a volta e vou fazer tudo direito e vou ser eu mesmo, porque aí você percebe que a gente não tá sozinha, né? Você vê como não existe roupa de menina, roupa de menino, nada de menino de menina. Existem as coisas e as coisas tão aí pra gente usar. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério? Dando a cara, tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado, sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério? Dando a cara, tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado, sendo parte do mistério.